O primeiro passo para começar na carreira, eu diria estudar, na carreira de ator, estudar, acho que ter formação é obrigatório. Na carreira de dobrador, é por tentativas, no meu caso foi por tentativas, eu lembro-me de ir a vários castings de dobragens e não fique à primeira nem à segunda. O que eu aconselho é quem estiver interessado em fazer, não sei, um workshop, mas um workshop sério e à séria, que se saiba com quem é que se está a fazer o workshop, no fundo é isso, que sejam pessoas experientes já nesta área da dobrada. O que eu costumo fazer quando dirijo uma série é exatamente isso, dou o papel mais pequeno a uma pessoa sem experiência e ir ensinando para ajudar ela a crescer. Puder ter a sua voz depois numa série, sei lá, começar com pequenas coisas e ir passo a passo, não ter pressa. Tchau.